Confiei em quem não devia, todos esses mano atrasaram o meu sonho Querem tomar o trono, não são capazes de um arranho Sem remorso, no amor eu dei um abono Jovem, consequente, me sinto uma lenda, Brian Kona Ia dominar as vendas, mas esse rato foi ganancioso Vai tá no te mandar, pedindo socorro do fundo do poço E a Glock faz um contorno, Stoney Allen de sete galas, HHR no meu pescoço Da onde eu venho, falta escola, só guerra, trafico de droga É o crime, eu jogo a bola, fica rico, tem poucas formas Derramando estilo na Europa, nós é o elenco do Guardiola O armário de doze mola, ganho dobrado, recebo em dólar Terro da zaga, Lukaku, cinco corações como o Kakuzu Falso é uma praga e Goderba é azul, só o tom real como foi Raul Importações da América ou Ásia, nesses divais aplica eutanásia Tome rio, fico e prada, toque é um astro cotado na base Terro da zaga, Lukaku, cinco corações como o Kakuzu Falso é uma praga e Goderba é azul, só o tom real como foi Raul Importações da América ou Ásia, nesses divais aplica eutanásia Tome rio, fico e prada, toque é um astro cotado na base Com a conta bancária do Cristiano, Norte tá te viciano Vário fala que vai ser nesse, mas fiquei rico já tem uns anos Mano, eu não uso o Easy, eu uso o Nike com o Ferragamo Hoje pra Norte é Easy, eu posto foto e ela fala Eu amo, eu amo Mano, eu tô desfilando Primeira filha em Paris, hoje nem pra Miss, o pai tá parando Um apartamento eu joguei no pulso de cada mano Tanto apartamento que eu nem lembro onde que eu tô morando Ela gosta, ela gosta porque eu não esplano, isso que deixa ela tonta Não falo sobre meus planos, nem quanto tem na minha conta Ela gosta, ela gosta porque nós tamo, anos a frente eu tirei onda Esses caras pagam de brabo e se assustam com a própria soma Com a postura de quem tá ganhando a copa E com o bolso de quem já ganhou na loja Na mira dos holofotes, com várias lentes eu não perco foto Ela disse pra mim que essa vida tá mais perigosa que piloto a moto Tóquio disse pra mim que na net ele rock, na pista ele pede foto Terro da zaga, Lukaku, cinco corações como o Kakuzu Falso é uma praga e Goderba é azul, soltou real como foi Raul Importações da América ou Ásia, nesses divais aplica eutanásia Tome o Figue Prada, toque é um astro cotado na Varz Terro da zaga, Lukaku, cinco corações como o Kakuzu Falso é uma praga e Goderba é azul, soltou real como foi Raul Importações da América ou Ásia, nesses divais aplica eutanásia Tome o Figue Prada, toque é um astro cotado na Varz